Quer uma voltinha de supercarro em cima, pessoal? Só tem Ferrari, não, não, não. Olha! Mercedon Black, o Safety Car, Ferrari F8! Caraca, eu odeio a Ferrari na Fórmula 1. Não gosto da equipe. Respeito, claro. Mas esses aqui mexem com o coração de qualquer pessoa. Vambora! Já estou vendo que eu vou rodar com esse carro sem tração. Vem que esse carro tem tração. Vambora! Uma hot lap em Silverstone com o F8. Estava prevendo que isso pudesse acontecer. Esses carros não tem aquele freio. Com o F1 tem, né? Estão baseando nas marchas do F1. A gente vai pegando o jeito. Com o F8. Olha que legal, cara. Você vira a pisada que eu dei? Como ele jogou de lado? Essa zebra aqui é o capítulo. Agora vamos para... Já saímos da sequência Maggots e agora Beckets. Onde o Max e o Hamilton se encontraram aí, né? Com o certo de EP. Nossa, que som, hein? Não sei se a experiência está sendo tão boa para vocês. Para mim, acho que sim. Gostoso o som. Próximo. Produção. Vou sentar a bota agora, hein? Aquecemos um pouquinho. Está chegando no limite. Sai, safety car. Sai, safety car. Ah, não. Eu pisei na zebra. Pisei mesmo, velho. Ó, vou pisar a bota. Senta a bota. Ó, que sacanagem. Sai, safety car. Sai da frente. Sai, safety car. Sai daí. Sai daí, rapaz. Vai rebocar os carros lá da Porsche. Pô, o que é tudo? Sai daí. Sai daí. Sai daí. Nossa, é rápido o Mercedes, hein? Vou te buscar. Vou te buscar, safety car. Eu vou te buscar. Joga de lado. Onde diz na música? Nossa, agora o pneu chorou. Segura na grana. Vou te buscar, safety. Estou chegando. O chate está empurrando. Eu vou buscar você, rapaz. Agora, hein? A volta anulou. Agora é essa. É essa, galera. Vou fazer que nem o inerto em Suzuka. Aqui o mocacinho. Humilhando a sociedade automobilística. E agora, hein? Está valendo. Estou no Tóquio Drift, malandro. Ah, não. Sai daí. Sai daí, safety car. Ai, vai dar corte. Vai dar corte. Não deu corte. Perdi tempo. Mas me espera aí, safety car. Você é safado, safety car. Ai, ai, ai. Ai, ficha desbloqueada. Pera. Ai, meu freio. Quem fazia a curva bem aqui. Bem colada. Agora, acerta a Megades. Se o Nelson não faz, é que nem o Hamilton e o Max. Ah, é muito fora. Atrás, atrás, atrás. Aí, cara. Nem que fique em segundo. Vambora, vambora. Sem corte de curva. Vambora. O som do motor está gostoso. Brincando com a traseira do carro. Agora, essa parte. Esse carro, ele escapa demais. Não. Não. Não, 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 não. Não, não. Não. Safado esse carro. Não tem jeito. Favi não combina com a Ferrari. Não combina com a Ferrari. Olha, eu estava fazendo 2.14. 2.14. Meu amigo, eu vou rodar muito. Estou dando umas patadinhas aqui para equilibrar. Vambora, vambora. Vambora. Faça o seu bolão nos comentários. Quantas vezes a mula do Favi vai rodar. Ai. Tá. Cuidado com essa zebra, que ela é safada. Ela é malandra. Ela fica quietinha na dela. E quando você vai ver, ela... Que corta. Meu amigo, olha lá. Começou. 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 Ai, ai, ai. Nossa, a rally. Alô, Codimastra. Eu gosto do Dirty Rally, mas calma lá. Meu amigo. Mas está gostoso esse Mercedes. Carro te cospe para fora, velho. Como diz o Nelson Piquet. Facilmente. Qualquer toquezinho. Muita potência, velho. Isso traciona bem. Vamos trazer, compadre. Ai. Esse trecho aqui para a roda é dois segundos. Eu ia fazer dois, quinze. Alto ainda, alto. Ver se eu não consigo... Ver se eu consigo fazer sem cortar. D2. 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 Calma, 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 calma. Calma, mula. Calma, 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 calma. Aê. O terror aqui é porque se tu vai um pouquinho lá fora, ferrou. E aí você perde um pouco de tempo para fazer por dentro. Tentar pegar o Apex aqui, né? Olha. E o amigo. Segura. Fazer mais por dentro aqui. E... Joga bem por dentro. Vai sair legal. Sem corte. Sem corte. Teve corte não. Aê. Sem corte. Alto trecho final. Mekets. Mekets. Que é o catito isso aqui. Não, 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 não. Segura. Exagero, hein, pô. Filha da mãe. Agora ele foi embora. Calma, calma. Pegando o jeito, hein. Boquê não é ficha de carro. Boquê não é ficha de carro. Boquê não.